olha aí pessoal dessa vez pegou o tiú aqui pessoal fica ligado no vídeo aí você está assistindo pegando lagarto olha aí pessoal dessa vez pegou tiú aqui pessoal fica ligado no vídeo aí você está assistindo pegando lagarto teiu teju ao vivo aqui na armadilha de gaiola pessoal olha aí o tamanho do gigante pessoal aqui tem muito pessoal aqui tem muito tiú pessoal todos os dias está rodando aqui o quintal aqui de casa olha aí o tanto de tiú que tem pessoal isso daí vai pegar viu vai cair aí na armadilha da gaiola aí viu olha aí a armadilha vai cair olha aí ó dá para cair está mordendo a isca lá na armadilha de gaiola vai pegar esses animais aí pessoal para soltar na natureza viu os animais aqui nós pegamos nós soltando na natureza olha aí vai cair ó é só para fazer o controle dos animais aqui da natureza olha aí vai cair a armadilha pessoal olha aí tá vendo aí olha aí pessoal essa é a melhor armadilha de gaiola pessoal olha aí olha aí pessoal o tamanho do gigante do tiú pessoal olha aí você está assistindo esse vídeo aqui pessoal pegando lagarto teiu teju ao vivo na armadilha de gaiola pessoal lembrando que esse tiú aqui pessoal nós pegamos porque tem muito tiú aqui pessoal nós pegamos porque tem muito aqui pessoal eles como galinha comem pinto o ovo então nós pegamos para soltar longe pessoal no habitat natural deles você que assistiu esse vídeo aqui você assistir outros aí soltando te um abraço fica com Deus não esquece de compartilhar comentar e se inscrever no canal tchau